O estresse que os peixes sofrem durante o manejo pode causar grande prejuízo ao piscicultor e é um dos grandes desafios que eles enfrentam. Por isso, preciso encontrar um anestésico capaz de reduzir esse processo e atenuar o movimento dos peixes para reduzir os danos. O problema é que o único anestésico de uso comercial autorizado é importado e custa caro. Mas pesquisadores da Embrapa estudam a alternativa mais econômica e natural para isso. É isso mesmo, o uso de óleos essenciais, extratos muito puros de plantas, como cravo e a menta, por exemplo, que poderiam ser usados na piscicultura sem comprometer a saúde dos peixes e também a saúde dos consumidores. E a gente vai entender melhor sobre essa alternativa na nossa conversa com Luiz Antônio Kioshi, que é pesquisador da Embrapa Agropecuário Oeste. Oi, seja bem-vindo, Luiz Antônio. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Boa tarde. Boa tarde. Luiz Antônio, comece explicando para a gente como é que esse estresse do manejo ocorre e que tipo de prejuízo que esse estresse pode causar ao piscicultor. Sempre que a gente está mexendo com o peixe vivo, ele vai tentar reagir contra esses estímulos adversos que a gente impõe a ele, né? Por exemplo, você tem que pesar um peixe, você vai ter que pegar esse peixe para colocar na balança. Então, a gente necessariamente tem que anestesiar esse peixe para poder trabalhar com ele com menor risco para o peixe e para o operador. Então, a gente usa os produtos tradicionais químicos, né? E a gente tem estudado aqui na Embrapa produtos alternativos, os óleos essenciais, né? Que o produto natural, ele pode ser de menos risco para o peixe, para o ambiente e para o trabalhador. Luiz Antônio, como é que é a ação desse anestésico, né? Como é que o uso dele reduz o estresse e como é que ele, né? O anestésico convencional também funciona. Qual que é a diferença? É, os dois... No caso, os dois produtos atuam da mesma forma na fisiologia do peixe, né? Ele é absorvido pelas brânquias e vai lá para o sistema nervoso central e aí começa a causar os efeitos de anestesia que a gente fala, né? Primeiro o peixe, então, ele bate o pé mais forte, aí depois ele vai diminuindo a movimentação dele e vai se anestesiando, né? Até que ele entra naquele estágio que a gente chama de ficar com a barriga para cima. Ou seja, o peixe, ele não consegue mais nadar, ele está anestesiado, então ele está sem reação a qualquer estímulo que você faça para esse peixe. Então, nesse estágio de anestesia, você pode trabalhar com ele. A gente, no laboratório, por exemplo, usa para pesar e medir esse peixe com o menor risco para ele e para os operadores, né? Se um peixe desse se movimenta na balança em excesso, por exemplo, e cai no chão, ele pode se machucar e depois ficar doente e morrer, né? Então, por isso que a gente usa anestesias. E utilizando a anestesia natural... Oi? Não, pode continuar, por favor. E utilizando o anestésico natural, então a gente consegue ter menores riscos de intoxicação para o peixe, para o operador e para o meio ambiente. Essa que seria a nossa proposta de trabalho, utilizando esses anestésicos naturais. E além do custo, né? Que esses produtos são extraídos em plantas que aparentemente não têm um valor econômico muito caracterizado, então você conseguiria adicionar valor a essas plantas medicinais, né? No caso, a própria menta ou o próprio cravo da Índia. O óleo essencial de cravo da Índia já é usado, inclusive, em alguns consultórios odontológicos, como anestésico, né? E aí, como é que seria feita a dosagem? Os mais promissores são mesmo o de menta e o de cravo ou tem outros em pesquisa? Sim, em pesquisa há outros, né? Há o óleo de cidreira, o óleo do alecrim e pimenta. Vários grupos no Brasil têm estudado os óleos essenciais com anestésico para peixes, né? Mas, sim, os mais comuns aí hoje em dia é o óleo de cravo e o óleo de menta, né? O óleo de cravo, ele já é utilizado em várias outras indústrias, né? Inclusive, na indústria alimentícia, indústria farmacêutica, né? E o mais, mais famoso do óleo de cravo seria o dentista, né? Ele é utilizado pelo dentista para fazer o preenchimento temporário de restaurações dentárias, né? Então, se, por exemplo, a gente anestesia um peixe com óleo de cravo e esse peixe escapa para a natureza e ele é consumido acidentalmente, a pessoa que estiver consumindo esse peixe anestesiado com óleo de cravo, ele vai estar comendo muito pouco eugenol, né? Em relação à pessoa que teve uma restauração de dente, por exemplo, né? Então, esse seria uma grande vantagem. O menor risco de intoxicação para o meio ambiente e para o consumidor. Um produto mais seguro. Mas, Antônio... Muito bom, um produto mais seguro. E vocês estão em que fase dessa pesquisa? Já existem parceiros comerciais interessados nessas descobertas? A gente ainda está mais para o nível de laboratório, né? A gente precisa começar agora a sair dos laboratórios para começar a chegar lá no setor produtivo. Lançamento de produtos anestésicos à base de óleos essenciais. Realmente, o próximo passo do nosso trabalho, dos nossos grupos de pesquisa, seria essa integração entre os diversos setores, né? Desde ali da produção da planta medicinal no campo, a extração dos óleos, os testes em laboratório e os lançamentos para os produtos nisso no mercado, né? Tem que ser regulamentado, tem que ser estudado as embalagens, a logística de distribuição disso, o próprio preço, o próprio preço e como seria feita a comercialização disso, né? Essa fase de integração que nós estamos, né? Luiz Antônio, os óleos essenciais, eles não são novidade, eles chegam a ser milenares, né? E muitos são usados na indústria farmacêutica, por naturopatas, pela indústria cosmética, e eles são vendidos, inclusive, em farmácias de produtos naturais. Caso essa pesquisa tenha sucesso, os piscicultores vão poder comprar esses produtos e usarem na hora do manejo, ou seriam óleos voltados exclusivamente para a piscicultura, hein? Sim, vamos dizer, na prática, os piscicultores já poderiam, já podem, já tem vários óleos essenciais que são vendidos aí nas farmácias, entende? Nas farmácias, as farmácias de produtos naturais, né? O óleo de cravo, por exemplo, você acha em qualquer farmácia ou farmácia odontológica, a gente acha. Eles já podem ser utilizados em peixes, né? Mas só que o próximo passo que a gente teria para chegar no campo, já está com esse produto mais disponível para o piscicultor usar. Porque, no caso assim, ele for comprar esse óleo lá na farmácia, ele vai ter que levar para a propriedade, vai ter que medir, vai ter que diluir no álcool, para daí jogar na água, no balde com água para anestesiar o peixe, né? Então, é necessário que esteja já um produto mais pronto, né? Onde uma garrafinha, por exemplo, onde o piscicultor completa com álcool, agita, e dali já joga uma medida num balde com água, por exemplo. Uma coisa mais à mão, né? A gente vai seguir acompanhando isso, viu, Luiz Antônio? Até começar a ser mais difundido aí na piscicultura, com todas essas orientações de dosagem, esse produto mais prático, né? Como você estava falando agora. A gente agradece a sua participação, viu? Luiz Antônio Kioschi, que é pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, participando ao vivo aqui com a gente. Muito obrigada pelas informações. Sucesso, Luiz Antônio.